Um agricultor de 68 anos foi preso em Parintim, suspeito de abusar sexualmente da própria neta, de 9 anos de idade. O caso aconteceu na comunidade rural do Simão, no Rio Jacu, distante cerca de 3 horas de lancha da sede do município. A denúncia foi feita no final do ano passado pelo próprio pai da garota, mas a prisão preventiva do suspeito só foi decretada pela justiça nesta terça-feira. Ouvimos a vítima, encaminhamos a vítima tanto para os assistentes sociais quanto para o psicólogo e para os exames necessários para a comprovação do crime de estupro de vulnerável e o depoimento dela foi bastante contundente e bastante emocionado. Não só para mim, mas também a psicóloga, ela relatou isso, que ela realmente percebeu fortes sinais de violência sexual contra essa criança que supostamente vinha sendo abusada sexualmente pelo avô desde os 6 anos de idade. Segundo o pai da vítima, os estupros começaram quando a garota tinha 7 anos de idade. Hoje, a menina está com 9 anos. Ela contou ao pai que o avô praticava o abuso sexual mediante ameaça, quando a mesma o acompanhava para o trabalho na roça. O homem prestou depoimento na delegacia e foi encaminhado para a unidade prisional de Parintins. A vítima passou por exame de corpo de delito e vai receber atendimento psicológico. Um estelionatário que aplicava golpes no estado do Piauí foi preso aqui em Manaus. Segundo a polícia, ele enganou mais de 900 pessoas e com esses golpes lucrou mais de 12 milhões de reais. Laércio Araújo Souza, de 53 anos, foi preso nesta segunda-feira na casa da mãe dele, no rio Piorini, na zona norte de Manaus. O homem começou a ser investigado por estelionato em Esperantina, interior do Piauí, e vinha a Manaus com frequência porque tem família aqui. Segundo a polícia, ele usava a modalidade criminosa, conhecida como compra premiada. Era uma espécie de consórcio. As pessoas davam o valor e, quando contempladas, não recebiam dinheiro. Pelo menos 900 vítimas foram enganadas no estado nordestino. Um rombo de mais de 12 milhões de reais. Na verdade, o Laércio é um estelionatário e ele aplicou um golpe tanto no município de Esperantina, no estado do Piauí, quanto em Brasília, no Distrito Federal. Ele formava grupos de 50 pessoas e essas pessoas eram contempladas nos consórcios, mas não recebiam os prêmios. E o Laércio é que ficava com os prêmios, né? De acordo com a investigação, Laércio usava o nome falso, o do filho dele, para a polícia não chegar até ele. Cerca de 5 mil reais foram utilizados como forma de lavagem de dinheiro. E aí a gente consultou o Departamento de Inteligência do Distrito Federal para verificar informações sobre o Laércio e foi quando eles nos passaram essa informação do Distrito Federal e do Piauí. Ele foi indiciado por estelionato e enquanto aguarda os trâmites judiciais entre os estados do Amazonas e do Piauí, o homem segue preso em uma delegacia de Manaus. Agora o futebol, os jogos entre o Manaus Futebol Clube e o Vila Nova de Goiás nesta quarta-feira e também Faixa Clube e Oeste de São Paulo na quinta, pela primeira fase da Copa do Brasil, que estavam ameaçados, foram autorizados pela Confederação Brasileira de Futebol e vão acontecer normalmente com a presença do público. As partidas estavam ameaçadas de serem realizadas porque o estádio da Colina, palco dos dois jogos, estava com os laudos vencidos e, a princípio, o jogo aconteceria com os portões fechados. Mas a Federação Amazonense de Futebol enviou na última sexta-feira os laudos com as exigências feitas pela CBF. Graças a Deus nós conseguimos, com o apoio da Polícia Militar do Amazonas, com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Visa Manaus, conseguimos ter esses laudos a tempo para a liberação do estádio da Colina para a realização dos jogos da Copa do Brasil. No final da tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol autorizou a realização das partidas e com a presença do público. Nesta quarta-feira, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Vila Nova de Goiás. Na quinta, é a vez do Faste encarar o Oeste de São Paulo. As duas partidas são válidas pela primeira fase da Copa do Brasil. Pois é, e por falar em Copa do Brasil, a equipe do Manaus já se prepara para o jogo de amanhã contra o Vila Nova de Goiás. O time treina nesse momento, lá no estádio da Colina, que é o palco da partida, e para onde nós vamos falar ao vivo com a repórter Patrícia de Paula. Boa tarde, Patrícia. É isso mesmo, Mariana. O Manaus Futebol Clube está treinando intensamente para o jogo de amanhã contra o Vila Nova de Goiás. Valendo aí, viu, Mariana, para a Copa do Brasil pelo Grupo 8. O jogo será aqui mesmo, no estádio Ismael Benigno, a partir das 8h30 da noite. E sabe, Mariana, agora à tarde também teve o treino do Vila Nova, e nós acompanhamos lá no estádio Carlos Amite. O destaque é o Danilo, de 39 anos, que já ganhou títulos pelo Corinthians e também pelo São Paulo. Só que é o seguinte, no jogo de amanhã, o Vila Nova pode até empatar, que aí já pode ser classificado para a próxima fase. Ou seja, o Manaus precisa ganhar ou ganhar. E assim, só mais um detalhe ainda falando do time de Manaus, Futebol Clube, ele conquistou o bicampeonato em 2018 pelo Estadual de Futebol Profissional. Aí agora é desejar boa sorte, que não haja empate, não é, Mariana? E que o Manaus consiga avançar. Volto aí com você no estúdio. Com certeza, Patrícia. Boa sorte para o nosso Manaus. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. E a gente se vê amanhã. Até lá. E a gente se vê amanhã.